Que empresa não quer melhorar a sua qualidade, reduzir seus custos e satisfazer os seus clientes? A ISO 9001 com certeza vai te ajudar nesse processo. Você sabe o que é a ISO? A ISO é uma organização que fornece uma certificação reconhecida internacionalmente e promove a gestão da qualidade. Consequentemente, comprova a qualidade de seus produtos, serviços e processos e que sua empresa busca melhorar o tempo todo. Contando com mais de um milhão de organizações certificadas ISO 9001-08 em aproximadamente 162 países, a ISO padroniza os procedimentos de sua empresa, garantindo a qualidade, a satisfação do seu cliente e, claro, aumentando o seu lucro. E são inúmeros os benefícios que a empresa ganha com a ISO. Mas é muito comum ouvirmos coisas desse tipo sobre a ISO 9001. Ah, é muito complicado de conseguir. É caro demais e está fora do meu orçamento. Minha empresa é pequena, tem poucos funcionários, não tenho motivos para me certificar. E é aí que entra o ISO Fácil. Um projeto em parceria firmada entre a CIA e a Destra Consultoria. Uma empresa especializada em desenvolver projetos de gestão da qualidade há mais de 10 anos. Que possui clientes dos mais diversos portes e segmentos. E conta com profissionais com grande experiência em empresas reconhecidas nacional e internacionalmente. O ISO Fácil descomplica o processo de certificação, por ser um método inovador de implantação da ISO 9001. Que possibilita a certificação em apenas 9 meses. Veja como isso é possível. O ISO Fácil possibilita a consultoria em grupo. Desta forma, agiliza o processo, promove a interação entre as empresas, realiza palestras mensais e, por conta disso, os custos são reduzidos. Fazendo com que a certificação ISO 9001 seja acessível e com pagamento e financiamentos facilitados. O ISO Fácil também oferece uma consultoria personalizada. Com 12 horas mensais na sua empresa, no qual consultores especializados te acompanham com uma atenção especial às necessidades de sua empresa. Analisando, ajudando a escrever os processos e tudo mais, de forma exclusiva e focada. As entidades também são beneficiadas com os associados certificados. Afinal, por meio do projeto ISO Fácil, a entidade fideliza o associado. Já que ele certamente atribuirá a ela o diferencial competitivo que ele conquistou. O projeto também aumenta a aproximação e fortalece o relacionamento entre associado e entidade. Pulveriza a receita e valoriza o empresariado local. Várias empresas já participaram do ISO Fácil. Entre elas... A conquista do ISO 9001 para a nossa entidade foi a confirmação de um trabalho sério e respeitado que a Associação Comercial traz para a Americana, como sempre o fez. O diferencial de tudo isso é que nós temos um aumento na nossa produtividade, na qualidade do trabalho e do serviço que é feito, claro, sempre com o objetivo de atender aos nossos associados. Eu passei o projeto ISO Fácil através de um e-mail recebido pela CIA e depois, possivelmente, visitando o site de outras empresas que estão trabalhando o projeto ISO Fácil. E busco participar por ser um projeto inovador, realmente, e que vem da oportunidade para as pequenas empresas apresentar um trabalho de qualidade. Bom, o ISO Fácil veio quebrar dois mitos que eu tinha. Primeiro que o nosso ramo de atividade não é muito comum, uma agência de publicidade ter ISO 9001. Então, eu imaginava que isso fosse atrapalhar no processo criativo da agência, no ambiente que a gente precisa ter, que é um ambiente leve para criar as campanhas. E, na verdade, a gente tem visto que isso realmente não atrapalha. Pelo contrário, ele ajuda a organizar melhor e as pessoas sabem melhor as suas funções, o que deve ser feito. E, em vez de desmotivar a equipe, ele acaba motivando ainda mais a equipe. E outro mito que eu tinha é que o processo de certificação é muito difícil de conseguir. Na verdade, é um processo trabalhoso, mas ele é muito empolgante, porque a gente vê, na prática, os resultados de cada setor da empresa sendo organizado e as tarefas fluindo com mais tranquilidade. Então, a gente acredita que a certificação ISO 9001 vai trazer para a gente não só a organização, a motivação da equipe, mas também a credibilidade, a satisfação do nosso cliente, porque, com certeza, ele vai acabar recebendo um serviço com muito mais qualidade. Os diferenciais que nós tivemos com a certificação da ISO 9000 foram vários. Entre outros, eu posso citar a visibilidade da empresa. O outro, a credibilidade, porque são padrões mundiais de qualidade que nós estamos trabalhando. E o outro que nós podemos citar ainda é o aumento do faturamento, porque conseguimos trazer novos clientes para a líder detetizadora. Tudo isso só foi possível em função do projeto ISO Fácil da CIA, que, junto com a Destra, facilitou em muito esse trabalho nosso, já que nós já havíamos tentado outras vezes conseguir essa ISO 9000 e não havíamos atingido esse objetivo. Então, friso, essa parceria da ISO 9000, a CIA, Destra, foi muito importante para nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto